E agora eu vou fazer a pergunta, cara, que eu mais vejo o pessoal fazer pra vocês lá, quando vocês estão ao vivo, sobre mim, né, que o pessoal mais faz. Eu vou fazer bariátrica? Não é essa? Nossa senhora! Todo dia o pessoal pergunta pra vocês sobre eu fazer bariátrica, né? Vou contar até pra vocês, cara. Eu tenho o Rodolfo, Rodolfo, meu primo. Meu primo, ele morou com a minha mãe durante muito tempo. Eu moro fora de casa desde os 17. Esse meu primo morou com a minha mãe durante muito tempo. Ele teve problema de depressão e tal. Ele ficou muito, muito gordo mesmo. E ele fez bariátrica. Ele fez bariátrica? Ele fez, é. Meu primo fez. Ele tentou, cara. Ele tentou fazer exercício. Não conseguia. É, bariátrica é a última instância. Aí fez bariátrica. E muitas vezes... Até minha mãe já falou pra mim, entendeu? Ah, você podia falar. Eu falei, de jeito nenhum. Não entrava, vou cortar meu estômago. Deixa ele... Ou pôr o anel, né? Que é o jeito que faz, né? Mas eu vejo o pessoal perguntar lá. E aí? O Sérgio já vai fazer bariátrica? Deixa eu dar a minha linha pra bariátrica. Cara, eu respeito muito a cirurgia bariátrica e eu acho ela incrível quando a pessoa entrega a toalha. Do tipo, cara, eu desisto. Eu não vou conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Porque pode vir o maior especialista aqui em bariátrica falar o que for. Não é normal e não é a atitude mais saudável. A melhor forma, a forma mais saudável, a forma mais segura e que vai garantir sua qualidade de vida em perder peso é a dieta. O indivíduo bariátrico, ele fica com algumas sequelas. Não tem jeito. Dependendo do tipo de cirurgia, tem problemas de absorção de algumas vitaminas. Dependendo do tipo de cirurgia, ele come um pouco mais, ele passa mal. Dependendo da cirurgia, ele fica sempre com algum tipo de sequela. Porque é uma cirurgia evasiva e é uma certa mutilação. É uma violência. É uma certa mutilação, é uma violência. Eu acho uma violência. Você não corrige a cabeça. Mas é muito... Exato, Gil. Por isso que falam, né? Então, meu primo, eu acho que ele teve que fazer com acompanhamento psicológico. Muita gente sempre fala, né? Que o cara que vai fazer a bariátrica, ele tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Porque não adianta, sei lá, cortar o estômago do cara, mas se a cabeça, ela é a cabeça de gordo, cara. É isso. Se a cabeça do cara for a cabeça de gordo, o que adianta você cortar o estômago do cara? E é. E a cabeça é essa, ele não chega naquilo. Ele vai comendo e o estômago vai inchar de novo. Tanto que tem várias pessoas que fazem... Que perdem a cirurgia. Perdem, né? Perdem a cirurgia. Porque o estômago, ele cresce de novo, entendeu? Dilata novamente. Exato, a dilatação. Então, cara, o lance é mudar a cabeça, né? Cabeça. Mas, muitas pessoas... Olha que legal. Eu tenho que defender isso também. Muitas pessoas não conseguiam emagrecer, fizeram a cirurgia bariátrica, tiveram acompanhamento psicológico juntos e tiveram sucesso. E hoje são outras pessoas. Então, eu não estou... Eu não sou um cara que vai contra a cirurgia bariátrica, não. Vai crucificar ela aqui. Eu digo que a cirurgia bariátrica, ela vem pra quando você olha e fala assim, eu me rendo... É a última instância. É a última instância. É o que eu uso o termo, né? É a última instância. Mas é melhor ainda a cirurgia bariátrica do que você continuar preso a um corpo de 150, 160, 200 quilos. Entendi. E depois o bariátrico pra fazer exercício, como que é? Normal. No exercício, tá tranquilo. Super tranquilo. Isso aí não tem problema. Isso vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com parte de alimentação, principalmente no pós-bariátrico. Ah, sim. Entendi. Então tá aí, respondido. Viu? Aí quando perguntarem agora, você manda esse corte. Porque eu vi a gente lá e eu fico, caramba, cara. O pessoal toda vez pergunta pra eles. É isso aí.